Olá, eu sou o Luan Silva, professor da oficina de bufonaria dentro do programa de oficinas culturais da Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí e essa é a nossa sexta aula. Vamos lá! Até aqui nós começamos a desenvolver um pouco, falando um pouco da história do bufão e em seguida começamos a trabalhar o bufão a partir do nosso corpo. Na nossa quarta aula nós trabalhamos a questão da deformação do corpo a partir de alguns comandos que eu mandei para vocês, para vocês experimentarem como que é a construção dessa máscara, da maior máscara do mundo, porque o bufão utiliza o corpo todo. Na quinta aula nós já começamos a trabalhar um pouco algumas características do bufão através dos animais, pensando em alguns animais mais marginalizados, como o rato, o urubu, a barata, buscando entender como ele caminha, como ele soltaria sons, trazendo isso para uma parte mais humanizada e em seguida a gente aplicando naquela máscara que nós construímos algumas dessas características. Nessa aula vamos continuar investigando o bufão, tanto a partir do físico, quanto a partir dessa criação, dessa personalidade dele. Como? A partir dos sete pecados capitais. E é muito bacana a gente também observar que essas características que estamos criando com ele, nosso trabalho de investigação para identificar essas características, ela vem a partir de coisas que normalmente são marginalizadas, como os animais que nós trabalhamos na aula anterior e agora com os sete pecados capitais, que é algo assim que não devemos fazer a partir de um pensamento da moral. Legal? E aí como que nós vamos trabalhar isso? Sempre pensando que a ideia é investigar essas possibilidades e aplicar isso na figura que você está criando. Então a gente vai pensar nos sete pecados capitais, eu fiz uma colinha aqui para levar de todos eles também, que é a gula, a ira, a avareza, a luxúria, a inveja, a preguiça e a soberba. Ou seja, vocês vão pensar nesses sete pecados capitais e vão começar a experimentar eles fisicamente e também a partir do seu jogo, não pensando muito no racional, a partir do jogo. como se relaciona uma pessoa que é totalmente preguiçosa e como que ela anda, como que ela fala, como que são todos esses sentimentos de uma pessoa que é preguiçosa, por exemplo. Então vocês vão pegando características desses pecados e vão potencializar ela. Ou seja, e uma coisa bacana também que vocês façam é experimentar todos os sete pecados capitais. Então desses que eu falei para vocês, vocês experimentando tudo. Como que é a ira? Como a ira se comporta? Se você estivesse num momento de grande ira, como você se comportaria? Como o seu corpo reage a esse sentimento? Como você fala com esse sentimento? E aí você vai experimentando todos. E aí você começa a identificar o que mais te agrada e o que é mais interessante para essa figura que você vem investigando. Vale ressaltar que desde a nossa quarta aula a gente vem nesse processo de investigação de uma figura bufonesca. Então, e é uma investigação acumulativa. Você experimentou um corpo, aí você colocou algumas características mais animalescas e agora você está colocando mais características a partir dos sete pecados capitais. E essas características, elas são tanto psicológicas, muitas vezes como que esse bufão reage a determinadas situações, como que ele enxerga o mundo através dessas situações e também através do físico. Uma coisa também importante é, por mais que nós estamos criando esse bufão, você lá no começo experimentou um corpo e depois você acrescentou um animal e algumas características desse animal e depois você acrescentou uma característica dos sete pecados capitais, por exemplo, a gula. E não quer dizer que isso que você criou tem que ser engessado, tem que ser somente isso. Ah, o meu bufão, depois desse processo de investigação, é assim e ele sempre vai ser assim. Não. O ideal é que vocês vão investigando todas as nuances e possibilidades de formatação e também colocando essa figura dentro de uma situação, dentro de um contexto e veja como ela se relaciona. Por exemplo, como que um bufão que você criou está diante de uma mesa com muita comida e a gula dele é exacerbada e ele começa a comer tudo, começa a comer tudo, 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 e de repente vêm outras pessoas e tiram aquela mesa de comida. Então, talvez isso pode criar nele uma ira. E talvez como que é esse seu bufão dentro dessa característica de ira, muito exacerbado, considerando também a característica do animal que você colocou, mais aquele corpo que você criou. Ou seja, então, o bufão, por mais que a gente crie essa forma, essa máscara, ele ainda tem a possibilidade de você ir fazendo modificações a partir dos seus sentimentos e a partir da ação. Quando você coloca o bufão em uma ação, dentro dessa ação, o que acontece com ele? O que ele vai fazer? E como ele vai reagir? Então, é quase que ação e reação. Ele vai reagir de uma maneira a determinada situação, ele vai tomar uma atitude, ter uma ação, conforme a situação que ele é colocada. Legal, pessoal? Espero que vocês estejam aí investigando, experimentando, aproveitando qualquer dúvida também, só entrar em contato com a gente que a gente pode retirar as suas dúvidas. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau!